O que é que é hoje, Gu? Exatamente estressado com tudo que teve Dia 16 Do 11 de 2001 Quantos anos você tem? 7 Então tá Vamos tirar o que? Foto dos meus dentes Não, foto não Mostra aí o dentinho que tá zoado Tá quase caindo Não, não, não mexe Tira o dedo só pra mostrar Esse aqui né Esse aí Esse aí Tira, tira a língua Ah, não vai ver nada Isso é rapidinho O pai tem um papel Um papelzinho Gu No terceiro, o dente do Gu E eu, pode tirar o dente E a mamãe ali Olha a mamãe aqui Essa aqui, a tinta novela Então vai Abre aí Calma aí Deixa, deixa Levanta um pouquinho assim Deixa molinho Não, sem ficar latindo Eu não consigo filmar e coisar junto né, Gu? Ó Pera, 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 pera Pera, pera, pera Pera, pera que não saiu Pera, tô doendo Pera aí que não vai doer Deixa eu aliviar Vai rapidinho Agora não vai doer mais Deu uma dor aqui Deu uma dor aqui Já foi, já foi Abre a boquinha, abre a boquinha Vai logo Não, tá com frescura Vai, vou voar nessa boca aí, moleque 3, 2, 1, tu Vai, 3, 2, 1, tu Puxa Aí ó Já tá saindo Você olha o saco de batata Sacro de batata Ó, eu vou mostrar esse filme Patata Ela vai ficar Vai, vai logo Vai, é rápido Olha que namorado cagão que você tem Vai logo Não vai doer agora Vai doer Eu vou fazer pra não doer Vai doer mais Eu vou fazer pra não doer Vai Vai, rapidinho Não faço Se você tirar a mão Bota as pernas pra baixo Só mais um pouquinho Que você tá quase escorrendo O negócio Quer que eu segure as pernas dele? Aí mãe Quer que eu baixe? Eu vou mostrar pra Sony isso aí Ó Aqui é hidrosca Costa aí Aqui ó Pronto, saiu Saiu já Saiu Deixa eu ver Cadê você? Cadê você? Saiu mesmo Vai lá, lá, por favor Diga o meu Vai, molha a água É assim mesmo É assim mesmo É não, é não É assim Não é assim Olha ele aqui Olha ele aqui O que? Olha o meu dedo Lógico Eu tô fazendo um monte pai Põe aqui ó Me ajuda Põe aqui ó Faz gargarejo e cospe De novo, de novo Pronto, pronto Pronto Tá vendo Pronto, passou Acabou É assim mesmo Não é não Ó, mais um pouquinho É melhor pra dar um contato Você vai dar um pouquinho É só com água só Ó, esse cuspe em mim Tá muito laranja Laranja o que? Meu cuspe Deixa eu ver agora né Vou mostrar aqui ó Vem ver o dentinho Ó Deixa eu ver Deixa eu ver Mostra assim Põe o dedo Só mostrar qual que é Aí Pronto Já passou Tá vendo? Posso parar de gravar? Então faz assim Tchau Tirei Agora eu vou tentar De novo